Música Chegamos no décimo sexto domingo do tempo comum. O evangelho de Marcos para hoje, ele é bem curtinho. E ele começa dando o cenário, o que aconteceu. E ele diz, olha, os discípulos que Jesus mandou dois a dois para pregar, eles fizeram a sua volta e se reuniram de novo com Jesus. Aí cada um queria contar o que aconteceu nesse lugar, no outro, onde foram bem recebidos, onde não deu certo. Então Jesus ouviu e aí falou para eles, olha, vamos descansar um pouco. Vamos procurar um lugar deserto, afastado, para que vocês descansem. E o evangelho acrescenta que vinha tanta gente atrás deles, que não tinha mais tempo nem para comer. Eu fico pensando assim, será que não está acontecendo na vida de muitos de vocês que estão ouvindo? Não tem mães de família que madrugam, correm, correm e depois não teve nem tempo de comer. Não tem trabalhador que sai aí três e meia, quatro da manhã, bate com condução para cá, para lá, e depois volta cansado para casa e não é capaz de dizer, ué, parece que não deu tempo nem de comer. Então tem muito, muito atropelo. E Jesus sentiu isso. E ele diz, vamos para um lugar para vocês descansarem. E aqui volta uma questão. É para mim também, acho que para muitos, né? Será que nós nos damos um tempo de descanso necessário para não ficar aquela pessoa que tocou, já, bicho, explode. Porque ela está tão estressada que ela não quer nem ouvir os outros, não quer, já chega mal-humorado, cara amarrada. Não, a gente tem que voltar a descansar, ser dono de si. E é isso que Jesus vê naqueles discípulos que, marinheiros de primeira viagem, saíram correndo, querendo fazer tudo. E Jesus diz, vamos para um lugar deserto descansar. Que a gente também reaprenda a ter esses momentos de descanso, para unificar a vida, para rezar, para conversar com as pessoas, para ouvir, para se divertir. Mas segunda coisa, o que aconteceu? Eles chegaram naquele lugar do descanso, mas teve gente que intuiu para onde eles iam e começou daquelas aldeias em volta do lago, correr para lá. Quando eles chegaram, já tinha uma multidão esperando. Qual a reação de Jesus? Vixe, vamos embora daqui, pega o barco de novo, vamos procurar outro lugar. Não, diz que Jesus viu aquela multidão e teve compaixão. Será que a gente tem esse sentimento de compaixão com as pessoas como o primeiro sentimento? Ou a gente sai correndo e foge? Porque diz, ah, aquele pobre, aquela pessoa já vai me pedir alguma coisa, aquele doente, aquela pessoa de idade que vai repetir aquela mesma história. Então, nós temos compaixão, sofremos junto com a outra pessoa. Então, aprender a ter esse olhar de Jesus. E a palavra que ele diz, ele teve compaixão porque eles estavam como ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor. O profeta Ezequiel tem o capítulo 34, onde ele fala, tem ovelhas fracas e que ninguém acode. Tem ovelha enferma e ninguém cura. Tem ovelha estropeada e ninguém vai enfaixar essa ovelha. Tem ovelha desgarrada e ninguém vai procurar. Não tem gente que some lá da igreja. E ninguém se dá conta. Ninguém vai ver se a Dona Maria ficou doente, se o Sr. Antônio perdeu o serviço ou está bebendo. São ovelhas desgarradas e sem pastor. Eu tenho ouvido muito o tema agora. Ah, eu sou uma pessoa desigrejada. O que será que a pessoa está querendo dizer? Eu não tenho mais uma comunidade. Eu não tenho a quem ir. Então, que nosso olhar seja como o olhar de Jesus. Ele acudiu o dia inteirinho. Ele atendeu essas pessoas quando ele queria descansar. Não está no evangelho desse domingo, mas na sequência ele diz, vixe, esse povo tem fome. Ele multiplica os pães para aquela multidão. Que a gente reencontre esse olhar de Jesus. Que a gente reencontre essa compaixão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado. saudade seja meu Deus. O que você quer dizer, Não está 52 minutos, a gente reencontre esse A gente reencontre essa compaixão do domingo,